Como ouvir em dois fones de ouvido ao mesmo tempo num celular Hey Berenice, sejam bem-vindos, eu sou o T-Ray Piponé e você está no T-Ray Tutoriais Se você já gostou dessa ideia, se inscreve no canal, deixa o like e comenta Sabe aquele momento que você quer ouvir uma música com seu amigo em dois fones de ouvido Ou você quer compartilhar e não consegue? E muitas pessoas acham que não tem como, na verdade tem Você só precisa de um pequeno equipamento Existem várias formas desse equipamento Mas primeiro, antes que vocês comprem esse equipamento Vocês tem que saber que os celulares Android aceitam a entrada P3 São três risquinhos aqui, que nem o meu fone de ouvido aqui tem três risquinhos Estou com dois fones de ouvido aqui Dois fones de ouvido, os dois são P3 Eu comprei esse equipamento num site chinês Para ser um adaptador para o meu microfone, que é P2 Meu microfone é P2, então ele não funciona se não tiver um cabinho em P3 Tem que converter esse P2 em P3 Então eu comprei para ser isso e chegou um P2 Que serve para mim ouvir músicas em dois Então não foi o dinheiro totalmente perdido Que é este cabinho, este conectorzinho aqui Este é o mais comum Tem o cabinho também, tem um em forma de cabinho Tem outros estilos Mas lembrando, para você ouvir em dois tem que ser P2 Se for P3, o adaptador é para o microfone Aí vai ser um para o microfone e um para o fone P2 é para dois fones ou dois microfones Se o microfone for P2 também Aí você simplesmente conecta um fone aqui E o outro fone aqui E pronto Já pode ouvir em dois Fácil e básico O tutorial de hoje foi muito rápido Então se você já gostou Se inscreve no canal E deixa o like Obrigado Até a próxima E tchau